Vamos entender quais são os fatores que influenciam para você ganhar pouco. Vamos lá? Ganha pouco e não sabe precificar a sua hora. Preste atenção você que mora nos Estados Unidos. Muitos de vocês não sabem calcular o preço da sua hora. Você está com vergonha de botar o preço novo. Não quer mandar um e-mail para o cliente para dizer para ele. Mas deixa eu te falar. Até a moça, ela faz a minha comida aqui. Ela falou comigo, Verena, deixa eu te falar, a inflação subiu. Eu falei, minha filha, pode ficar tranquila, eu estou ciente de tudo. Ela já me avisou, já me mandou um recado. Ela reajustou o preço. Porque senão, no final das contas, vocês não estão ganhando nada. Mas, Verena, eu trabalho numa empresa. Como é que eu faço? Conversa com o seu gerente. Vai no RH, no setor de RH. Vocês precisam aprender a conversar, a comparar a sua hora, para comparar a hora do concorrente. Se você é enfermeira no hospital, vê como é que está ganhando a enfermeira de outros hospitais. Beleza? Como ajustar o preço? Se você trabalha com comida, você tem que calcular o preço que está custando você fazer aquela comida. O segundo ponto é você comparar o seu serviço com o serviço da concorrência. Quanto é que estão cobrando as mesmas pessoas que estão fazendo o mesmo tipo de serviço que você? Quanto é que eles estão cobrando? Aprender a fazer o cálculo de precificação do seu produto e serviço. O primeiro passo é você calculando tudo o que custou para você fazer aquele produto ou serviço, calcular o valor da sua hora. Quanto mais profissional você é, mais a sua hora vale. E você precisa identificar por que você está ganhando pouco nesse momento da economia. A economia americana, nesse atual momento, está superaquecida. Muita gente está ganhando mais até do que deveria. Você sabia disso? Tem algumas pessoas sim. Porque o mercado está aquecido. Eu vou te dar um exemplo. A área da construção. Quando estava aquela galera inteira comprando casa, você não achava, eu te digo, porque eu comprei uma casa. E para achar alguém para fazer uns serviços aqui, foi a maior dificuldade. E o preço estava no teto. Por quê? Entra a lei da oferta e da demanda. Mais demanda do que oferta de trabalhadores. Aí o preço da hora do trabalhador da construção sobe. Você entende? Então você precisa entender por que você está ganhando pouco em um momento que a economia americana está superaquecida. Outro ponto. Será que você não está ganhando o que você merece porque você não investiu em se profissionalizar? Você não investiu. Você não investe em você. Você não investe em você. Desde o dia que você chegou nos Estados Unidos, você continuou no mesmo lugar. Você não melhorou nada do seu serviço. Você não fez um curso de gestão. Você não fez cursos para complementar o seu serviço. Você não aprendeu. Você não tem um diferencial. Você não inovou. O seu inglês é péssimo. Você não consegue nem vender para o americano. Você não consegue nem se comunicar. Um dos mercados mais compradores do planeta. O maior mercado de consumo do planeta. E você não fala inglês. Aí fica reclamando que brasileiro não dá tip. Ah, brasileiro não dá tip. Brasileiro não me valoriza. Se valoriza, tem que se valorizar. É você. Se valorize. Vai estudar. Vai fazer curso de gestão. Vai fazer curso no colégio de gestão de empresa para aprender a administrar seu negócio, aprender a precificar. Para de ficar preso na comunidade brasileira com medo de tudo. Vai melhorar seu inglês para fazer um curso no colégio, melhorar seu negócio. A gente está nessa vida para evoluir. A gente não está na América para regredir, não. Ninguém veio para a América para andar para trás. O que não adianta é vocês ficarem reclamando com essa murmuração. Fica com a murmuração falando mal de brasileiro. Então, vai andar a viver sua vida, rapaz. Vai cuidar do seu. Vai fazer uma página do seu Instagram em inglês para atrair americano. Vai estudar sobre social media. Vai melhorar seu Instagram, que deve estar horrível aí. Seu Instagram não tem uma foto atualizada. Você não faz uma legenda em inglês? Quer escrever em português? Quer que o americano entenda? É para comprar na sua mão? Aí, desse jeito que você quer ganhar mais. Quer aumentar o preço da sua hora. Quantos cursos você fez esse ano? Quantos cursos? Quanto você já investiu? Para multiplicar, precisa ter investimento. Para a sua empresa crescer, você precisa investir. Principalmente na sua educação como empresário. Entendeu? Vocês têm uma hora limitada de tempo por dia. Todos nós temos 24 horas. Aí tem marido. Aí tem filho. Todos nós temos 24 horas. Verena, como é que faz para eu trabalhar a mesma quantidade de horas e ganhar mais? Você precisa ser melhor do que os outros. Quer que eu dê a real aqui? Quer que eu dê a real? Hoje, eu não tenho horário para atender ninguém. Vocês ficam pedindo consultoria personalizada no meu direct. Minha agenda está fechada até o final de 2023. Todos os eventos que eu vou participar ano que vem já estão fechados na minha agenda. As minhas idas para o Brasil, os meus compromissos, os meus eventos. Eu não tenho horário mais. Por que eu não tenho horário mais? Porque a demanda por clientes é maior do que o meu tempo. E aí o meu preço sobe. Você entendeu? Porque eu me profissionalizo. O nível aqui só sobe. Quer subir o preço da sua hora? Cara, suba o seu nível intelectual. Está solteira? Quer arrumar um rico na América organizar? Ah, Verena, não tem homem que preste. Claro. Você tem que subir o seu nível para achar um homem do seu nível. Você quer achar clientes do seu nível? Suba o seu nível. Plote o seu carro. Faça um cartão de visita bacana. Faça uma fardinha bonita para você atender o cliente. Corte o seu cabelo. Não precisa andar chique, não. Cortar sua unha. Levar um iPad. O rapaz que veio aqui fazer a medição aqui da minha casa para botar o tapete, o carpete no mesmo. Ele veio com o iPadzinho dele, com a fardinha dele limpo, o carrinho dele plotado. Todo profissionalzinho. Vocês querem ganhar mais na América? Trabalhando amador. O brasileiro sai do Brasil sem nenhuma qualificação. Chega aqui, quer o quê? Que Biden receba com tapete vermelho e passaporte americano? Não, meu amor. Aqui é o mercado mais competitivo do mundo. Você vai ter que competir. E a concorrência é melhor do que você. Por isso que ele ganha mais. Então, vamos lá? Vocês já entenderam que vocês precisam melhorar para ganhar mais? Essa foi a mensagem central. A mensagem central é melhorar. Melhorar para crescer. Melhorar na sua carreira. Ver quem ganha mais do que você para você ver o que você falta. Se falta uma graduação. Se você precisa melhorar a sua comunicação. Se você precisa melhorar a sua oratória. O que é aquela pessoa que ganha mais do que você tem e que você não tem? Coloque esses pontos aí, tá certo? O primeiro ponto da noite. Se você tem uma empresa, você vai analisar seus concorrentes. O que é que o concorrente tem que eu não tenho? O que é que eu posso melhorar? Beleza? Beleza?